O sistema governamental do Brasil também está sendo discutido. Estudo realizado pela Universidade Municipal de São Caetano aponta qual sistema é o preferido por moradores do ABC. Confira. Uma pesquisa realizada pela USCIS, Universidade Municipal de São Caetano, aponta que 13 em cada 10 moradores do Grande ABC discordam que a democracia seja o melhor sistema de governo. De acordo com um estudo da instituição, 27,2% dos munícipes da região colocam em xeque o atual formato da administração, em vigência desde 1985 com a queda da ditadura militar. Deste índice, 16,2% discordam muito da democracia e 11% discordam um pouco. O maior percentual de descrentes com o modelo está entre as mulheres, que somam 28,5%. No quesito de faixas de idade, a rejeição mais alta fica entre 18 e 29 anos, com 28,4%, e aqueles de 40 a 49 anos, de 28,6%. Os moradores que nem concordam nem discordam registram um índice de 5,4%. Por outro lado, são 62,1% os entrevistados que ainda concordam que o atual sistema continua adequado para o país. Além do cenário democrático, a crise econômica nacional também entrou no questionário. A descrença é do mesmo modo perceptível nesse aspecto. No quesito, 79% dos entrevistados acreditam que a instabilidade das finanças do país deve demorar para acabar, e o Brasil não vai voltar a crescer tão cedo. Somente 1,1% confia que já acabou, e o Brasil já está crescendo novamente. E 16% avaliam que a crise deve acabar em breve, e o país já vai voltar a crescer nos próximos meses. A sondagem foi realizada nas sete cidades da região e abordou 1.140 pessoas com 18 anos ou mais. As entrevistas aconteceram entre os dias 15 de setembro e 19 de outubro.